Batidas na porta da frente É o tempo E eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito, calado Ele Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recordo um amor que perdi Ele Diz que somos iguais Eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se errói Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Meu Deus E o tempo se errói Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Eu posso Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Que não soube amadurecer Que não soube amadurecer Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Amém Eu posso Eu posso Obrigado.